E aí galera, eu sou o Paulo na área para levar até vocês essa aula através da reprodução de vídeo, dando continuidade do conteúdo. O tema da aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. É um assunto que é cobrado de vez em quando na prova do Enem e bastante cobrado em outros vestibulares. E irei trabalhar com vocês aqui, irei falar, irei comentar para vocês o triângulo retângulo e as suas razões trigonométricas. Vale ressaltar também, galera, que a gente vai fazer um breve comentário no que diz respeito ao triângulo retângulo. Mais na frente, a gente irá estudar trigonometria nos triângulos quaisquer. A partir daí, entra a lei dos senos e a lei dos cossenos, que a gente vai trabalhar com essas ferramentas poderosas. E, por consequente, a gente também vai estudar trigonometria na circunferência, que é extremamente importante. Então, vem comigo. Vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo. O triângulo é retângulo quando um dos ângulos internos por 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é justamente a hipoteduza do triângulo. E os outros dois lados são as medidas dos catetos. E nesse triângulo aqui, nós temos aqui uma relação métrica fundamental, chamado Teorema de Pitágoras. Essa relação aqui é importante para a resolução de vários exercícios. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E nós temos aqui as razões trigonométricas, né? As razões trigonométricas desse triângulo retângulo aqui, galera. Então, as razões trigonométricas que a gente vai estudar é justamente a relação seno, a relação cosseno e a relação tangente, pessoal. Vale um lembrete para vocês lá, está na série do símbolo fundamental, galera. Que o seno de um ângulo é justamente a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno do ângulo é justamente a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente do ângulo é justamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Veja só, nós temos aqui o seno do ângulo alfa, certo? Aqui o ângulo alfa aqui, esse ângulo que eu pintei de vermelho. E nós temos aqui o ângulo beta, que eu pintei aqui de azul. Então, o seno do ângulo alfa é justamente o cateto oposto, né? É B sobre a hipotenusa A, beleza? O cosseno do ângulo alfa é justamente a medida do cateto adjacente C sobre a hipotenusa A, ok? E a tangente do ângulo é justamente a razão entre o cateto oposto, né? É B sobre o cateto adjacente C, beleza? Eu fiz essas razões numéricas tomando como referência o ângulo alfa, galera, certo? Agora, se eu quiser trabalhar com as razões trigonométricas em relação ao ângulo beta, porque o ângulo pode muito bem estar aqui, ó. O importante é você entender a ideia do lado que está oposto ao ângulo, certo? Então, se você observar agora, o lado que está oposto ao ângulo é justamente esse lado aqui, ó. Certo? O que mede C. Portanto, para você determinar o seno de beta, o seno desse ângulo aqui, ó, é só você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então, o cateto oposto do ângulo beta é C sobre a hipotenusa A. Da mesma forma, nós temos aqui o cosseno de beta, justamente o cateto adjacente, ó. Lembrando que o cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó, é justamente o lado B, certo? Dividido pela hipotenusa A, ok? E, finalmente, a tangente, né, que é justamente o cateto oposto C sobre o cateto adjacente B. Beleza, pessoal? Então, uma observação aqui importante, ó. E o seguinte, ó. Lá na geometria plana, vocês viram comigo o seguinte, que dois ângulos são complementares, onde a soma entre eles vale 90 graus, certo, pessoal? Então, se dois ângulos forem complementares, ou seja, se a soma de dois ângulos valer 90 graus, o que significa? Significa que o seno de um é igual ao cosseno do outro, ou vice-versa. Beleza, pessoal? Então, tá aí, galera. Se dois ângulos aqui, ao somar eles, e a soma valer 90 graus, então pode ter toda certeza que o seno de um é justamente o cosseno do outro, ok? Então, nós temos aqui várias aplicações importantes nos exercícios de dinometria em relação a essa observação aqui, beleza, pessoal? E nós temos aqui a famosa tabela dos ângulos notáveis, né, que são os ângulos de 30, 45, 60, que esses ângulos aí são ângulos que, obrigatoriamente, vocês têm que memorizá-los. Tem outros ângulos, né, ângulos com abertura maior de 120 graus, né, um ângulo de 240 graus, um ângulo de 300 graus. Esses ângulos aí, quando a gente for trabalhar na trigonometria da circunferência, a gente vai trabalhar com ângulos que estão localizados no segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que a gente não vai memorizar esses ângulos, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar técnicas que permitem você fazer redução de quadrante. Por exemplo, se você tem um ângulo localizado no segundo quadrante, você vai reduzir esse ângulo que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante. Se você tiver o ângulo que está localizado no terceiro quadrante, você vai reduzir do terceiro para o primeiro. Se tiver o ângulo no quarto, reduzir o quarto para o primeiro. Então, você sempre vai reduzir para o primeiro, porque o primeiro quadrante é justamente o quadrante que está localizado esses ângulos aqui, notáveis, certo? 30, 45, 60. Então, você vai tomar isso como referência. Então, obrigatoriamente, vocês têm que memorizar, galera. Beleza. Então, está aqui um exemplo aqui. Primeiro exemplo, nós temos aqui um triângulo ABC abaixo. Ele pede simplesmente para calcular a área do triângulo. Galera, todos nós sabemos que a área do triângulo é justamente a medida da base vezes a altura, dividido por 2. X vezes Y sobre 2. Beleza. Mas eu não sei nem quem é a base, eu não sei nem quem é a altura. Vou descobrir. Como? Utilizando aqui as razões trigonométricas. Certo, pessoal? Então, o que a gente pode perceber aqui? Nós temos aqui o ângulo 30 graus, nós temos aqui a hipotenusa 20, nós temos aqui a base do triângulo, que é X, e a altura do triângulo, que é Y. Certo? Então, vamos descobrir primeiramente, vamos descobrir a altura Y. Então, para você descobrir a altura Y, Y é justamente quem, galera? Justamente o cateto oposto em relação ao ângulo 30 graus. Se Y é o cateto oposto em 20, é uma medida desconhecida, eu vou trabalhar com a medida que eu conheço, né? A hipotenusa vale 20, então se eu estou trabalhando aqui com o cateto oposto em hipotenusa, então, quando fala cateto oposto em hipotenusa, eu estou falando aqui da relação seno, né? Então, nós temos aqui o seno do ângulo 30 graus é justamente o cateto oposto em Y sobre a hipotenusa 20, né? E o seno de 30, todos nós sabemos que isso aqui vale quanto? O meio, isso aqui é igual a Y sobre 20, conclusão que Y é igual a 10. Ok, galera? Ok. E descobrindo também a base do triângulo, perceba que a base do triângulo é justamente o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, se eu estou trabalhando com o cateto adjacente, hipotenusa, estou trabalhando com a relação cosseno. Então, a relação cosseno, o cosseno de 30 graus, o cosseno de 30 graus é justamente o cateto adjacente X sobre a hipotenusa 20, beleza? Só que o cosseno de 30, o cosseno de 30 é justamente a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a X sobre 20. Conclusão, fazendo aqui o produto meio pelos extremos, eu tenho aqui 2X é igual a 20 raiz de 3. Conclusão que X é igual a 10 raiz de 3. Pronto, pessoal. Descobri aqui a medida da altura Y e a medida aqui da base X. Agora é só jogar na forma do cálculo da área, né? Base vezes altura sobre 2. A base X vale 10 raiz de 3, vezes altura Y, vale 10, dividido por 2. Isso aqui é justamente quanto, pessoal? 10 vezes 10 dá 100, então fica 100 raiz de 3 sobre 2. Conclusão, isso aqui é igual a 50 raiz de 3, beleza? Tá aí, galera. Exemplo número 2, exemplo número 2 é esse exemplo aqui, desse triângulo que eu escrevi aqui para vocês. Temos aqui o seguinte, o triângulo ABC, o triângulo ABC, retângulo em A, ele pede simplesmente para determinar o perímetro desse triângulo. O que ele deu de formação aqui, somente foi essa medida aqui, pelo menos de medida de lado do triângulo, o que eu conheço é apenas essa medida aqui, BD. Beleza, pessoal? E esses dois ângulos aqui, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é descobrir o perímetro, o perímetro do triângulo ABC, pessoal. A, C, D. Beleza? Então, nós temos aqui, esse triângulo aqui, o triângulo ACD, é justamente o triângulo que eu vou trabalhar no perímetro dele. Então, para eu descobrir o perímetro, temos que descobrir as medidas dos três lados. Só que aqui temos um porém, né? Eu não conheço nem quem é a altura, eu não conheço nem quem é a base desse diângulo, nem conheço a hipotenusa desse diângulo. Eu não conheço nenhum dos três lados. Lembrando que o perímetro é o contorno da figura, é a sombra dos três lados. Mas, em nenhum dos três lados, o triângulo foi formado. Certo? Então, eu vou ter que descobrir. Como? Usando as razões trigonométricas, pessoal. Então, vou mal. Digamos aqui que eu vou chamar isso aqui de X, vou chamar isso aqui de Y. Aqui é o seguinte, ó. Se você observar, esse ângulo aqui é de 60 graus. Se você fechar aqui a meia-volta, o ângulo e meia-volta é 180. Então, isso aqui é 60, então aqui vai valer 120. Perceba também que nesse triângulo aqui, C, P, B, é justamente o triângulo, que é a soma dos ângulos internos, vale 180 graus. Então, aqui mede 30, mais 120, 150, para 180, aqui vai medir 30. Então, se aqui mede 30, e aqui também mede 30, o que eu posso concluir aqui? Que esse triângulo aqui, o triângulo DBC, é um triângulo isósceles. Se esse triângulo aqui é isósceles, então, o que isso significa? Significa que se aqui mede 4 metros, a medida desse lado aqui também vai medir quanto? 4 metros. E perceba que essa medida aqui, do lado desse triângulo aqui, ele vai coincidir com a hipotenusa desse triângulo aqui. Pelo menos a hipotenusa do triângulo eu já conheço. Agora, basta descobrir a medida da altura e da base, a medida dos catetos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir aqui o valor de X. Vamos descobrir o valor de X. X é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Se X é o cateto oposto, e 4 é a hipotenusa. Então, cateto oposto, hipotenusa, relação seno. Então, o seno de 60 é justamente o cateto oposto X sobre a hipotenusa 4. Beleza? Ok. Então, nós temos aqui o 160 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a X sobre 4. Portanto, X é igual a 2X, é igual a 4 raiz de 3. X é igual a 2 raiz de 3. E o valor de Y é justamente a medida da base desse triângulo aqui, que a gente vai descobrir. Passo 2. Quer descobrir o valor de Y, para assim determinar o perímetro. O valor de Y é justamente o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Temos aqui a medida conhecida da hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, relação ao cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é justamente o cateto adjacente Y sobre a hipotenusa 4. Beleza? O cosseno de 60 vale quanto? 1 meio. Isso aqui é igual a Y sobre 4. Produto meio pelos extremos. 2Y é igual a 4. Conclusão que Y é igual a 2. Pronto, galera. Aí, ó. Y igual a 2. Logo, a gente pode concluir que o perímetro P, perímetro P, ó. Perímetro é justamente a soma dos lados, certo? X mais Y mais a hipotenusa 4. Ok. Só que X vale quanto? X vale 2 raiz de 3, mais o Y, vale 2, mais 4. Portanto, isso aqui vale 2 raiz de 3, mais 6, ó. Então, está aqui a medida do meu perímetro, certo? Só. Se você quiser brincar mais ainda, você pode até colocar o 2 em evidência aqui, ó. Alguns vestibulares, você pode muito bem ter algumas expressões algébrias, que você pode muito bem, né, observar as alternativas lá. E quando você for resolver uma questão e bater um determinado resultado, aquele resultado não bater nas alternativas das questões vestibulares, é porque, muito provavelmente, vai existir algumas expressões que são equivalentes, pessoal, certo? Então, é a chamada, é a brincadeira da matemática de paz aqui, ó. Certo? Então, está aí, galera. 2 raiz de 3, mais 6. Vamos lá, galera. Primeira questão aqui da lista de exercícios, diz o seguinte, ó. Um fio foi esticado entre as extremidades de duas torres de transmissão. Sabendo que a torre menor mede 16 metros de altura. Então, está aqui a torre menor de altura 16 metros. E a torre maior, né, é uma torre de 21 metros de altura, beleza? E que a distância entre as duas torres, essa distância aqui, galera, a distância entre duas torres é justamente 12 metros. Aí, ele quer saber qual é o comprimento do fio. Então, está aqui, pessoal. Um fio, ele foi esticado entre as duas extremidades da torre. Está aqui a extremidade da torre menor, está aqui a extremidade da torre maior. Então, temos aqui um fio, esse fio aqui de vermelho, que está esticado nas extremidades dessas duas torres aqui, galera. Beleza? Aí, ele quer saber qual é o comprimento. O comprimento desse fio aqui, ó. Vou chamar de X, ó. A matemática tem uma cor legal que, se você não souber de alguma coisa, é só chamar de X, beleza? Então, se a gente reproduzir para cá, nós temos aqui que essa medida aqui, validoso, mesmo tamanho. Beleza? Como a altura da torre menor é 16 e a altura da torre maior é 21, Então, percebe que daqui para cá, galera, é 16, ó. Ok? Como a altura total é 21, 16 para 21 faltam 5, beleza? Então, está aqui, ó. Nós temos aqui o triângulo retângulo, cuja altura é 5 e a base é 12. Cateto 5 e 12. X é hipotenusa, que é justamente o que eu quero determinar. Aqui é só aplicar o teorema de Pitágoras, né, que diz o teorema de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, pessoal. Então, fica X ao quadrado é igual a 25 mais 144, X ao quadrado é igual a 169, X é a raiz de 169, portanto, X é igual a 13, são 13 metros, beleza? Então, a alternativa é a letra D, dinamitando na prova do ENER, beleza? Segunda questão, galera, questãozinha aqui do ENER, e o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, um determinado barco, né, que anda em um determinado sentido aqui, ó, certo? Vamos logo direto para o comando da questão, que é o que interessa, né, porque tem muitas informações que é só embromexos. Então, vamos lá, ó, suponha que o navegante tenha medido um ângulo de 30 graus aqui, esse ângulo alfa. Então, partindo do ponto A e mirando aqui o ponto P, ele mediu essa medida aqui, um ângulo de 30 graus, beleza? E ao chegar do ponto B, ó, partindo do ponto A e ao chegar do ponto B, o barco havia percorrido uma distância AB de 2.000 metros, ou seja, partindo aqui do ponto A, e ao percorrer essa distância aqui, ó, ele percorreu justamente uma distância de 2.000 metros, certo? A medida AB. Ok. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, o mesmo sentido, certo? do barco, ele quer saber a menor distância do barco até o ponto fixo P, ó, lembrando que o barco, pessoal, ele está percorrendo essa trajetória aqui, ó, certo? Ele quer saber a menor distância do barco até o ponto P, ó. Pessoal, como o barco está nessa trajetória aqui, ó, ele pode muito bem estar aqui no ponto A, o barco ele partiu daqui, ó, eu posso muito bem calcular a distância do ponto A, onde é que o barco está localizado, até o ponto P, o barco ele pode percorrer aqui em um determinado ponto, ó, e parar aqui, e eu posso muito bem calcular a distância do barco até esse ponto P, ele pode parar aqui no ponto B, e eu posso medir a distância do ponto B até o ponto P, certo? Só que, aqui ele pede o quê, pessoal? A menor distância do barco até o ponto fixo P será de quanto? Pessoal, como fala menor distância, qual é a menor distância? A menor distância é aquela distância em linha reta, que forma o ângulo de 90 graus. Então, quando o barco seguir essa trajetória aqui e for percorrer um determinado ponto, ele vai parar, e eu vou calcular a distância do barco até o ponto P. Mas, para calcular a menor distância, a menor distância é justamente a distância em linha reta, quando forma o ângulo de 90 graus. Então, quando o barco seguir essa trajetória aqui, ele teria que parar nesse ponto aqui, que forma a perpendicular, ó, que forma a linha reta em relação ao ponto P. Então, essa distância aqui é a menor possível, certo? Então, a menor distância possível é aquela distância que forma um ângulo de 90 graus. Então, o barco vai parar aqui. E eu quero calcular essa distância aqui, ó, do barco até o ponto fixo P, beleza? Como é que eu faço para determinar isso? Lembrando, pessoal, que se a alfa é igual a 30, aqui no enunciado a questão, é 2 alfa, certo? Então, vai ser o dobro. Vai ser 60 graus, ok? Então, lá, para eu descobrir a distância do barco até o ponto fixo P, ó, só você perceber o seguinte, ó, que aqui é o suplemento do ângulo, certo? Isso aqui vale 60, que vai valer 120. A soma dos ângulos internos do triângulo vale 180, 30 mais 120, 150, para 180, falta 30. Mesmo procedimento do exemplo que eu respondi para vocês, né, ó, triângulo isósceles, ó, 30 graus, 30 graus. Então, o triângulo aqui, ele é isósceles. Se ele é isósceles, o que isso significa? Significa que os dois ângulos da base possuem a mesma medida e os dois lados também possuem a mesma medida, beleza, pessoal? Então, se esse lado aqui mede 2.000, esse lado aqui também vai medir quanto? 2.000. E esse lado aqui é justamente a hipotenusa desse triângulo. Pronto, pessoal. Então, dá para você descobrir agora a distância solicitada. Então, vamos lá. A distância solicitada é justamente o cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus. E a hipotenusa é 2.000, certo? Então, quando fala cateto oposto, a hipotenusa está me referindo aqui da relação seno. Seno de 60 é igual ao cateto oposto X sobre a hipotenusa 2.000, beleza? Só que o seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Se quer igual a X sobre 2.000. Multiplicação meio pelos extremos, 2X é igual a 2.000 raiz de 3. Portanto, X é igual a 1.000 raiz de 3. Tranquilo. Maravilha, galera. Então, é só isso. Letra B. Certo? Alternativa B. A terceira questão, na verdade é a sétima da lista, é uma questão da Uniforme Ceará. Diz o seguinte, sobre uma rampa de 3 metros de comprimento, aqui é uma rampa, essa inclinação aqui é uma rampa. Quando fala rampa, está falando da hipotenusa, inclinação, certo? Então, o comprimento dessa rampa aqui é de 3 metros, beleza? E a inclinação de 30 graus com a horizontal. Aqui é a horizontal e essa rampa forma 30 graus em relação à horizontal, beleza? Devem-se construir degraus de altura 30 centímetros. Ele quer saber quantos degraus devem ser construídos. Ora, para você descobrir quantos degraus devem ser construídos, é só pensar no seguinte, olha. Veja só, ele deu aqui a medida dos degraus em centímetros, só que a medida da rampa está em metros. Então, primeiramente, colocar tudo na mesma medida, certo? Então, se a altura de cada degraus é de 30 centímetros, então eu vou converter essa medida aqui da rampa, de 3 metros, para centímetros. Basta multiplicar por 100, 3 metros é equivalente a 300 centímetros, beleza? Ok, então vamos lá, para você descobrir a altura, a altura aqui de cada rampa, na verdade ele já deu a altura aqui. Para você descobrir isso aqui, quantos degraus eu posso muito bem colocar aqui nessa rampa, basta você descobrir a altura. altura total, altura total é X, certo pessoal? Se a altura total é X, se você pegar a altura total e dividir pela altura de cada degrau, você vai descobrir a quantidade de degraus, beleza? Então vamos lá, altura aqui, total X, cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Nós temos aqui a medida da rampa, que é a hipotenusa, 300 centímetros. Então, cateto oposto à hipotenusa, você vai trabalhar com a relação seno, seno de 30, justamente X sobre 300, beleza? Só que o seno de 30 é 1 meio, 1 meio é igual a X sobre 300, ok galera? Então fica 2X igual a 300, X é igual a 150 centímetros. Ok, então está aqui a altura total, 150 centímetros. Então para você descobrir quantos degraus possui essa rampa aqui, basta você pegar a altura total, 150 centímetros, e dividir pela altura de cada degrau, certo? Então, você vai pegar a altura total, logo, a altura total, 150 centímetros, certo? E vai dividir pela altura de cada degrau, a altura de cada degrau, ele já mencionou aqui que vale 30 centímetros. Então se você dividir isso aqui, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 5, galera. Então, essa rampa aqui, ela possui o quê? 5 degraus, porque se você somar aqui as alturas de cada degrau, o somatório dessas alturas aí vai ser justamente a altura total aqui, beleza? É por isso que eu dividi a altura total pela altura de cada degrau. Então nós temos aqui 5 degraus, beleza? Alternativa, letra B. Então é isso aí galera, bons estudos, aproveita a quarentena, mantenha o foco, estamos juntos. Então, vamos lá.